O futuro Primeiro-Ministro e Presidente do PSD. Meu caro Leitão Amaro, colega de governo, como hoje todos puderam ouvir, um quadro de elevadíssima qualidade e cabeça de lista pela coligação em Viseu. Meu caro Hélder Amaral, deputado por Viseu e número 1 do CDS na lista da coligação por Viseu, amigo de longa data, exemplo de persistência, determinação e lealdade. Meu caro Almeida Henriquez, Presidente da Câmara Municipal de Viseu e com ele saúdo todos os autarcas do distrito aqui presentes. Meus caros Nuno Melo e Fernando Ruas, deputados europeus aqui presentes. Militantes e simpatizantes da JSD e da Juventude Popular, que são muitos. Meu caro Rui Rio, Minhas amigas e meus amigos, que outro partido ou frente eleitoral conseguiria, em dia de semana e em dia de futebol, fazer aqui na beira este mega, mega, mega jantar com tanta gente. Bem hajam, por sermos tantos, bem hajam ao resto do chão e bem hajam ao primeiro andar. E permitam-me uma palavra. Eu tenho uma parte das minhas raízes maternas na beira. E sempre senti que há uma qualidade na gente da beira, entre muitas outras, que é decisiva para o próximo domingo. Bom senso. Quem quer meter o país em aventuras, que as pague, mas com o dinheiro deles. Com o dinheiro dos portugueses, já bastou uma vez. Estamos a dois dias do final da campanha eleitoral e do dia de reflexão. E como todos terão reparado, à medida que se vai definindo a prevalência do bom senso, o reconhecimento de que a coligação não foi responsável pelo problema, mas soube conduzir o país para resolver o problema que outros deixaram. À medida que vamos avançando no bom senso, já perceberam que noutros setores o desespero cresce, carregam-nos verbos, começam a dizer adjetivos inadequados, usam metáforas de duvidoso gosto. É o desespero. Mas às vezes é preciso dizer algumas coisas que no fundo ponhem os pontos nos is. Hoje ficámos a saber que o desemprego em Portugal desceu o dobro da média europeia, que em competitividade Portugal está oito lugares acima do que estava quando governavam os socialistas e que nascem neste ano de 2015 três vezes mais empresas do que aquelas que fecham as suas portas. Ouviram o PS falar nisto? não caladinhos que nem rato. A relação deles com o sucesso do país é muito difícil. no meio do desespero falam eles em martelar as contas. Minhas amigas e meus amigos mas quem é que deixou o déficit em 11%? quem é que subiu a dívida 50 pontos em 5 anos e quem é que se prepara para endividar o país mais 30 mil milhões de euros se os portugueses lhe dessem mandato? o Partido o Partido Socialista a relação deles com a verdade é muito difícil e falam em medo minhas amigas e meus amigos medo tiveram os portugueses em 2011 com a banca rota medo do que podia suceder e sucedeu aos salários às pensões à confiança na economia e à imagem de Portugal os portugueses resolveram a banca rota que eles deixaram hoje escolherão democraticamente com liberdade porque foi a liberdade de Portugal que todos recuperamos as pessoas têm confiança no futuro porque o país está a melhorar se as pessoas têm medo do PS probleminha do PS Minhas amigas e meus amigos uma palavra só sobre o passado eles chamaram a troika eles pediram o resgate eles negociaram o memorando e eles deixaram a recessão que era aliás inevitável dado o estado de insolvência e de dependência dos credores e de políticas difíceis em que eles colocaram Portugal eles deixaram tudo isso os portugueses com esforços extraordinários resolveram o problema que eles deixaram e este governo criou condições para que a economia portuguesa ainda desta legislatura pudesse entrar num ciclo de crescimento e de criação de emprego são estas as três verdades irrefutáveis da escolha do próximo domingo quem criou o problema o PS quem resolveu o problema os portugueses quem criou condições para que a economia tivesse confiança crescimento e criação de emprego esta maioria sobre o presente para além dos dados que há pouco vos citei e porventura o mais importante é que Portugal está a criar emprego a uma velocidade intensidade superior à da média europeia e isso vem dar razão ao compromisso que a coligação assume no seu programa nós não estamos satisfeitos com a redução do desemprego de 17,5% para a casa dos 12% porque nós sabemos que para aqueles que ainda estão nos 12% a estatística ainda não entrou em suas casas mas a questão está em saber se nós estamos num momento e num tempo em que é possível acelerar a criação de emprego e o que o Eurostat nos diz hoje é que se Portugal continuar a criar emprego acima da média europeia vai conseguir colocar o desemprego abaixo da média europeia o PS não me parece porque eles provocam tanta falta de confiança que depois não vem o investimento e se não vem o investimento não há criação de emprego minhas amigas e meus amigos o outro indicador que é muito relevante termos sempre presente é que Portugal tem hoje níveis de confiança na nossa economia os mais elevados desde 2001 consumidores e os mais elevados desde 2008 empreendedores e se todos sabemos que a confiança demora anos a construir mas pode ser destruída de uma vez só temos a meu ver o dever não partidário mas nacional de proteger a confiança no próximo domingo a confiança chama-se estabilidade as exportações e Viseu sabe muito bem o que isso é passaram de 28,5% do PIB para 43,5% do PIB a preços constantes não é uma proeza do governo é mérito das empresas dos seus acionistas e dos seus trabalhadores a quem o país deve estar reconhecido por terem conseguido durante a crise ser a melhor projeção da imagem de Portugal no mundo porque de cada vez que nós vendemos mais lá fora as nossas marcas e os nossos produtos protegemos melhor a nossa retaguarda cá dentro confiança crescimento criação de emprego investimento exportações se tudo isto está a melhorar porque é que havíamos de arriscar tudo isto com um voto que nos levasse de volta a 2011 e deitasse borda fora os sacrifícios que tantos portugueses fizeram sobre o futuro uma palavra aqui em Viseu onde tantas instituições particulares de solidariedade social e misericórdias ajuda o Estado todos os dias a chegar melhor mais depressa com mais humanidade e com mais proximidade àqueles que mais precisam nós consideramos a política social uma responsabilidade indeclinável do Estado mas nós sabemos que o Estado não é o único obreiro no terreno da política social obrigado às IPSS obrigado às misericórdias nesta sala nestes partidos não há desconfianças das IPSS e das misericórdias recuperar rendimentos é o que nós faremos nos próximos quatro anos desde que o façamos com gradualismo com proporcionalidade e tendo sempre em atenção a viabilidade e portanto a verdade das medidas e das políticas se vos disserem que é possível eliminar a sobretaxa de IRS num ano só estão a faltar-vos à verdade porque para isso acontecer é preciso ter o déficit abaixo de 3% e o único partido ou coligação no caso coligação que se apresenta ao eleitorado e garante controle das finanças déficit abaixo de 3% e portanto eliminação progressiva gradual mas certa e segura da sobretaxa de IRS é a coligação Portugal à frente a mesma coisa quanto a recuperação dos salários da administração pública fazendo-o gradualmente mas fazendo-o com segurança e com determinação não se esqueçam numa mão rigor nas contas na outra recuperação de rendimentos é possível para os contribuintes é possível para os reformados e é possível para os funcionários públicos desde que o façamos com os pés assentes no chão e a única força política que garante no próximo domingo que isso é viável é precisamente a coligação Portugal à frente minhas amigas e meus amigos serenidade determinação pode estar a definir-se com mais clareza quem pode vencer as eleições mas não se esqueçam que o que é essencial é que haja condições para governar o país haja condições de estabilidade haja condições de confiança temos de lutar para que Portugal tenha uma maioria estável coerente e tranquila contamos com a ajuda de todos seja qual for o seu partido para que Portugal avance e avance decididamente no dia 4 de outubro repito aqui em Viseu a questão não é entre a esquerda e a direita a questão é entre o passado e o futuro Viva Viseu Viva Beira Viva Portugal sempre